O que é o funcionário? Deputado Beberto. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, eu sou a prova inequívoca de que, como trabalhador que atua num setor de atividade, que é a construção pesada, a terceirização tem um caráter de precarização das relações de trabalho. E digo isso por experiência própria. Mas este projeto, a inoportunidade deste projeto, senhor presidente, já debatido e refletido por diversos deputados, eu me associo a esse esforço da Anamatra e diversos deputados com duas razões além desta da precarização. Nós vamos diminuir a renda nacional porque vamos diminuir com a precarização a renda dos trabalhadores terceirizados. Isso terá impacto na Previdência, terá impacto no fundo de garantia, comprometendo esforços nacionais e comprometendo inclusive investimentos feitos pelo fundo de garantia. Portanto, nesse sentido, eu quero dizer que na condição de deputado que estou, me associo e voto a este projeto.